Santuário A Anguera bateia o tempo Levanta a raial, vira boa Terra querida Fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás A cortina se abre nos olhos Outro tempo agora nos traz É Goiânia, sonho e esperança É Brasília pulsando em Goiás Os cerrados, cantos e matas A indústria, gados, cereais Nossos jovens desejando o futuro Poesia maior de Goiás Terra querida Fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás A colheita nas mãos operárias Pense a terra Pense a terra Minérios e mais Guaraguaia dentro dos olhos Me perco de amor por Goiás Terra querida Fruto da vida Recanto da paz Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Cantemos aos céus Regência de Deus Louvor, louvor a Goiás Legenda por Sônia Ruberti Regência de Deus